Agora me diga uma coisa, para a curiosidade aqui da nossa audiência, aquele rapaz, né, que tá querendo entrar. Primeira coisa, Rochinha, e o Paulo Bosch, dá um dinheiro bom? Dá não. Trabalhar na transmissão esportiva? Dá não. Dá não. Dá, Paulo? É, eu digo o seguinte. Você já acumulou muito dinheiro aí no seu banco? Mas ele tem que ser infectado pelo verme, na comunicação. Tem que ter vontade, gostar do que vai fazer. E como o Rochinha é muito mais novo que eu, a partir, já botou o início de Valdar, é começar também, igual a Selação Brasileira, é renovar, começar, porque daqui um dia eu paro, daqui um dia o início de Valdar. Daqui 20 anos. Mas vai, vai chegar o dia. Vai chegar o dia. A gente parar. Aí tem que ter gente nova para trabalhar, tá? Mas eu digo o seguinte. Se alguém tiver ouvindo a nós, acompanhando e pensar que no esporte, trabalhando no esporte, fazendo programa e tal coisa, vai comprar carro, casa, não, esqueça. Tem que fazer o que gosta. O Paulo está falando isso aí para vocês não irem. O Paulo vai lá que na garagem dele tem três carros lá, hein? Não, mas não tem não. Sabe quando a comunicação, você sabe que está dando resultado? Quando alguém discorda de você. Quando todo mundo te paparica, você fala até errado. Mas quando você faz um... Porque a função da imprensa é falar aquilo que o povo quer e não tem voz. Seja em qualquer segmento, no jornalismo, no esporte, na moda, na cozinha. É discordar com respeito, respeitando o contraditório. Respeitar o contraditório é uma coisa, discordar é outra. Igual eu e você, trabalhando juntos muito tempo. E assuntos que a gente não coaduna, mas respeita a opinião do outro. Então, quando acontece que o treinador vai mal que você fala, você não está falando do sujeito que o Paulo falou X. Está falando do trabalho dele como treinador. E quando isso incomoda, você está no caminho certo. Agora, quando todo mundo te elogia ou todo mundo te odeia, o caminho está errado. Tem algo errado aí. Então, aproveitando que vocês já entraram nessa parte aí, vamos dar então dicas aí para aquele rapaz que quer começar aí no rádio, Rochinha. Quer começar aí nas transmissões, que gosta de esporte. E quer, igual você, começar lá como office boy e falar no microfone. E chegar a ser um locutor esportivo. É ter... Rapaz é o moço, né? Que hoje também as mulheres estão cada vez... Mas eu não gosto, não. Polo é época, assim. Não gosto. Mulher narrando eu não gosto. Não gosto. Eu acho que... Ó, tem três... A Carla Matera, apresentadora do Esporte TV, aquela moça, é um cão como repórter de rádio. Melhor do que muitos homens. Mas eu, particularmente, hoje, mulher narrando para mim não dá. Respeito. Isso não é aqui machismo, não. É opinião. E respeito quem gosta. Mas, igual, tem muito homem também. Na rádio eu penso que é mulher, mas tudo bem. É dedicação. E esses que gritam aí, Rochinha, hoje na internet aí... Tem problema em casa, né? Chega a hora de extravasar, né? Tem muitos que... Que a transmissão tá gritando, Rochinha. Pode extravasar, né? Tá com algum problema, jogar pra fora. Gosta dessa, Paulo Bosch? Não. Ó, quem quer começar hoje? Ou que seja narrando, ou seja a porta, ou fazer programa, não sei. É. Primeira coisa, é gostar. É gostar do que vai fazer, tá? Porque aí, qualquer coisa que acontece, ele não vai desistir fácil, porque ele gosta, certo? E a segunda aí, é procurar as pessoas certas, certo? Porque aí, vai embora, tá? E não se preocupar tanto em grana, em essas cojeiras todas, porque não dá muito, não. É. É. E o final de semana é comprometido com... É, comprometido também. Ainda mais no interior, onde o nosso calendário é muito complicado, né? Muito complicado. Então, é que fique bem claro, eu não gosto de mulher narrando. É, começou com a gente a Mayara. A Mayara hoje é uma profissional de mão cheia, repórter. Olha aí, que legal, hein? Jornalista, apresentadora, né? É pra mim. Mas se eu tiver que dividir o microfone um dia com a mulher narrando, apesar de não gostar, vou dividir. Então, dê a sua dica, Rochinha. É, se aplicar, se comprometer, conhecer o que vai fazer, se você vai narrar um jogo de vôleibol, entenda das regras, não fique perdido. Tente passar, pra quem te ouve, a mais real situação possível, né? O seu maior patrimônio é o seu ouvinte. Ninguém agrada todo mundo. É impossível. Mas tente cumprir o seu papel, independente da competição, seja um jogo do campeonato amador ou um jogo de final de Copa do Mundo. Trate com o mesmo respeito cada jogo, com o mesmo comprometimento, se cuide, né? Se cuide. Se cuide da voz, né? É, se cuide. E escolha bem o que você vai falar. Porque falou, acabou, não tem... segure. E sobre esse negócio dos finais de semana aí, tem que ter uma dedicação grande, né? Tem, tem, mas é assim mesmo, né? Você escolheu isso aí. Ossos do ofício. Não tem jeito, né? Se bem que hoje os calendários vão ficando meio malucos, né? Tem jogo segunda, terça, quarta, quinta, mas é bacana. A comunicação esportiva é muito bacana. Você conhece muita gente, interage com muitas pessoas. Isso é muito gratificante. Conhece muitos lugares também, né? Muito gratificante. Recebe muitas propostas, né? Eu tive proposta para ir para Brasília, para Goiânia, para o Pará. Mas ficamos por aqui na beira da Serra do Estrano. É toda profissão, né? Não digo só no esporte, não. É fazer esporte, não. É toda profissão que tem que gostar. Porque se não gostar, você vai estar no lugar errado.